E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o filme Shazam. Sim, amigos! Fui ontem assistir a estreia do filme Shazam e tô gravando esse vídeo pra compartilhar com vocês as minhas impressões. É um vídeo rápido, sem muita adição, sem muita firula, falando diretamente o que eu acho sobre esse filme. E começo dizendo que é um bom filme, tá? É um filme bastante divertido, mas é um filme completamente esquecível. Tá longe de ser um filme memorável. E daí você pergunta, tá, mas qual foi o filme de super-herói memorável que você viu, né? Pouquíssimos. O único que eu consigo me lembrar, na verdade, é o Vingadores, né? Mas todos os outros você assiste no dia seguinte e já esqueceu. Por exemplo, Capitã Marvel. Faz umas duas semanas que eu fui ver, gostei do filme, mas já esqueci completamente, né? Até o Dumbo, que eu fui ver semana passada com a minha filha, me marcou mais do que esse Shazam. Tenho certeza que depois de gravar esse vídeo vai desaparecer completamente da minha memória, que já não é das melhores. Mas é sim um bom filme, tá? Você sai do cinema feliz, você sente que o seu dinheiro valeu a pena. E eu gosto muito do Shazam, tá certo? Quando era moleque, eu pirava na revista Shazam, publicada pela leitora Abril, lá nos idos de 95, 96. Pra mim, aquela fase do Jerry Odwey é a melhor fase do personagem já escrita. E ela nunca foi republicada, nem nos Estados Unidos, né? Eu esperava que com a chegada desse filme a gente fosse ver finalmente uma republicação disso, mas não foi o caso. Eu gostava daquela vibe do Billy, pré-adolescente, capaz de se virar só, mora no seu apartamento, trabalha numa rádio. Mas o Billy Batson do cinema é completamente diferente desse daí, tá? Já que ele é baseado na fase escrita pelo Geoff Jones durante os 9,52. Nessa fase do Geoff Jones, sobretudo essa mais atual, eu senti uma vibe meio Peter Pan, sabe? Um ser mágico que chega e leva toda a família numa aventura fantástica. Mas assistindo o filme, eu tive uma outra impressão. Me fez pensar mais em esquecer um de mim, um jovem que mora sozinho no seio de uma família numerosa e desfuncional. O filme é uma grande aventura, muito bem humorado, mas não espere gargalhar, né? Eu não me lembro de ter gargalhado em nenhum momento do filme, né? Eu só ri em diversos momentos, mas em nenhuma hora eu me arregacei de tanto rir, né? Pelo contrário, a primeira cena em que aparece o Billy Batson é tão zorra total, é tão tumado de dia que eu falei assim, nossa, esse filme vai ser um lixo. Felizmente foi só aquela primeira cena, né? E daí o filme ficou engraçado, mas assim, nada que... Ah, meu Deus, como eu estou rindo, minha barriga está doendo. Quanto à atuação, ela foi ok, tá certo? Não tem ninguém ali que teve uma atuação marcante. Oh, meu Deus, dei um Oscar para essa pessoa. Mas não teve ninguém tão ruim a ponto de ofender, né? Tipo no Batman vs Superman, eu saí puto com aquele Lex Luthor, né? Ou então no Esquadrão Suicida, lá o Coringa do Jared, né? E falando nessas duas desgraças, eu estou muito feliz de ver a DC e a Warner finalmente abandonando essa ideia de universo compartilhado, tá certo? Infelizmente, o Zack Snyder cagou tudo, né? Então o que os caras estão fazendo agora? Eles estão analisando cada franquia e vendo as suas potencialidades. Shazam, o que é que dá pra fazer com o Shazam? Ah, dá pra fazer um bom filme Família Sessão da Tarde? Então bora fazer. O meu único adendo a respeito da atuação é que o Billy e o Shazam, eles são a mesma pessoa. Só que no filme, em nenhum momento eu tinha a impressão que eram uma coisa só, né? Apesar dos atores cumprirem bem os seus papéis, eu sempre tinha a impressão que o Billy era o Billy e o Shazam era o Shazam. E não que eles eram um único ser. Então eu acho que faltou entrosamento, eu acho que faltou trancar esses dois atores num apartamento durante um mês pra um pegar o cacuete do outro, sei lá, entregar uma coisa mais uniforme. Então isso me incomodou um pouco, mas não estraga a experiência do filme. Quanto ao vilão do filme, o Dr. Silvana, eu gostei. Apesar de achar ele um pouco genérico, meio vilão, digibizinho. Eu achei a motivação dele um pouco exagerada. Eu curti a história de origem, que passa logo no começo. Eu adorei a caracterização do mago Shazam. Ao invés de ser aquele mago que parece o Saruman, os caras botaram um negão com uma barba branca assim. Ficou do caralho, dá um tom muito mais místico a parada. Quanto à história, acho que tá todo mundo mais ou menos por dentro, né? Ela é bem fiel àquela contada pelo Geoff Jones nos 952. E basicamente, sem contar spoiler, fala a história do Billy Batson. Ele é um garoto órfão, ele tem seus 14 anos e ele já passou por diversas famílias, mas ele acaba sempre fugindo porque ele tem esse objetivo de reencontrar a sua mãe verdadeira. Até o dia em que ele vai parar nessa família em especial. E essa família, ela é diferente das outras. Primeiro, porque ela é muito numerosa, né? Contando com o Billy, são seis filhos. E também porque são todos adotados. Inclusive, essa é uma família bastante diversa, né? O que eu acho um ponto positivo, mas também um ponto negativo. É positivo por causa da questão da representatividade. Quer dizer que toda criança que estiver assistindo aquele filme vai se reconhecer ali. A gente tem uma garotinha negra, a gente tem um garotinho asiático, a gente tem um gordinho latino, a gente tem uma criança deficiente. E ao mesmo tempo, é muito fake, né? Parece que você tá num episódio do Capitão Planeta. Inclusive, o meu personagem favorito é justamente o garotinho deficiente, né? O Freddy, ele tem a idade parecida com a do Billy. Os dois dividem o mesmo quarto. É pra ele que o Billy aparece pela primeira vez transformado em Shazam. Ele é um nerd completamente viciado em super-heróis, o que rende umas boas piadas. E falando em piada, além de todas essas referências ao universo DC, também tem muita referência ao Rocky. Porque o filme se passa na Filadélfia, justamente na cidade do Rocky, né? Então, cara, gostei bastante do filme. Não vá pensando que, oh meu Deus, vai ser um filme do ano. Mas você vai se divertir. Se você tiver filho, ele vai se divertir provavelmente mais do que você. E tá aí, essa é a minha opinião sobre Shazam. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha. Inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito. Não esquece de me seguir no Instagram, arroba canal ComicZone. Grande abraço e até o próximo ComicZone. Não esquece de me seguir no canal.